Salve, salve guys! Hoje eu vim trazer pra vocês mais um emulador da saga de emuladores que eu recomendo pra jogar Free Fire ainda atualmente em 2024 Emuladores que ainda valem a pena de você estar jogando com eles, tá? Pra você que curte mais essa linha, 4x4, CS Ranqueado Esse emulador que eu vou estar mostrando hoje ele é bem bacana, tá mano? Pra você estar usando ele Então fica até o final do vídeo que vocês não vão se arrepender E é isso, vamos lá pro tutorial, tá? Pô, basicamente o que a gente vai estar mostrando pra vocês hoje é o 4.240, tá? Um emulador que eu meio que me esqueci, mano, de jogar um pouco nele Eu acho que muitos de vocês já conhecem, tá? Mas mano, ainda vale muito a pena jogar nele atualmente, tá? Hoje eu vou estar mostrando como configurar o HUD nele E também algumas dicas que eu faço pra estar dando uma melhorada, tá? A galera pediu muito como é que eu mapeio meu jogo, como eu faço meu HUD Mas antes de tudo eu vou estar aplicando algumas configurações que todos os vídeos eu mostro, tá? Então é isso, se você está gostando, deixa o likezão, bora lá! Primeiramente, vocês vão estar vindo aqui no bootstake de vocês, tá? Vão ir até o local do arquivo, até aparecer o aplicativo aqui, tá? Botão direito, é... cancela, perdão É... abrir o local do arquivo de novo Aqui, quando está o aplicativo, vocês colocam em propriedades Vocês vão ver até a compatibilidade Vão estar vindo aqui alterar a configuração de todos os usuários Vão estar executando como administrador Vão estar marcando essa caixinha E... Aqui vocês vão estar colocando um sistema avançado, tá? Então aplicar depois e dar um ok, beleza? Fez isso, o emulador de vocês já vai estar com mais empenho Toda vez que vocês forem abrir, vai estar abrindo em... É... administrador, tá? Como administrador E é isso, tá? É... ele... eu não sei se está crashando Mas eu fiz o bug do Anticrash, não sei se vocês sabem Que consiste em você entrar no jogo Limpar o caixão de três vezes Entrar no Battle Royale Battle Royale normal, tá? Bermuda Quando estiver faltando cinco segundos, você esquita, tá? Aí vocês vão no treinamento Você abre lá a caixinha de compra do treinamento É porque está funcionando, tá? Bom, basicamente hoje eu vou estar mostrando ele pra vocês Deixa eu só baixar um pouco o áudio do gaming aqui E tirar a mochila, né? Que atrapalha muito É... eu vou estar mostrando logo como eu configuro meu root Depois a gente entra no treinamento pra estar mostrando, tá? Ó, configurações, controles, root personalizado Tá vendo aqui no root 3? E aqui eu vou estar mostrando como é que eu faço Pô, eu gosto de deixar tudo no mínimo, tá? Que daí não polui tanta tela Vou estar deixando ele... Eu uso transparente, mas vocês usam se vocês quiserem, tá? É... aqui a gente vai colocar tudo no mínimo, beleza? A gente vai diminuir... primeiro a gente diminuir tudo É... aqui vocês... é... a critério de vocês algumas coisas, tá? Tipo... eu não curto diminuir no mínimo, no mínimo a habilidade que atrapalha, tá? A visão quando vocês for precisar fazer algum bagulho, tá? Então, a... eu não aconselho vocês diminuem muita habilidade O resto... Granada eu gosto de colocar pro lado de cá, tá? Gosto de colocar a granada pro lado de cá Aqui em cima E consequentemente a mochila... Eu só deixo pra esse lado aqui A mochila, kit e o botão de correr Sei que eu aumento ele bastante Joga ele pra baixo E... transpareço Sei que eu também aumento Joga ele um pouco pra baixo Tirar a opacidade também E... o tamanho Aqui deixo aqui mesmo Normalzinho Trazer o kit pra cá Esse aqui também pra cá Botão de correr eu só diminuo Aqui eu deixei ele grandinho aqui também pra cá Diminuo o mapa também, tá? Eu curto Deixar o mapa pequeno Porque quando você der um F11 Basicamente a outra lá vai ficar mais preenchida Então... É indiferente, tá? Deixar ele menor Deixa eu explicar aqui, né? Aqui eu não mudo muito o tamanho Deixa ele padrão Até pra facilitar o clique do mouse Esse aqui eu também acho irrelevante pra caralho Eu não sei nem porque que existe Vai fazer o que é da Garena, né? A Garena que manda Esse aqui é... Claro que é relevante, né? Tá só diminuindo o tamanho dele Deixa eu ver mais algumas coisas aqui Esse aqui joga pra cá, mano É meio inútil Mas fazer o que, né? Do jogo Esse aqui eu acho que não dá pra diminuir Dá só pra diminuir Esse aqui deixa Esse aqui também deixa Eu deixo aqui mesmo Aqui eu jogo pra cá também Dá só mais uma organizada assim Gosto de deixar sempre assim Organizadozinho Pra não ficar tão feio Botão de atirar Ó, ele tá centralizado Eu coloco bem aqui assim Esse aqui, mano Também irrelevante Joga um pouco pra cá Pra não atrapalhar Esse aqui eu diminuo no máximo Joga ele um pouco pra cá Esse aqui é a segunda habilidade Também deixa um pouco aqui Beleza O olhadinho Eu gosto de deixar ele um pouco pequeno Transparence também E gostar aqui Eu nem sei pra que que serve Esse aqui Mas tudo bem Falta um bagulhete, né, mano? Que é o gelo Cadê o segundo gelo, mano? Que eu não tô achando Bom, mas basicamente O gelo e o coisa Eu uso separado Tá aqui, nossa E eu gosto de deixar ambos Aqui na direita, tá? Fez isso É só mapear do jeito que vocês gostam, tá? Aqui é só pra mostrar como era meu HUD Mapeamento aí É tecla por tecla aí Com vocês, tá? Vou tá salvando ele aqui Mas o que eu tô usando agora atualmente É esse aqui E aqui é meu mapeamento, né? Pra vocês verem aí Tinha que vocês A galera teve gente que pediu, né? Vamos tá salvando aqui E agora vou tá mostrando as configurações Do emulador, tá? Configuração do emulador O que eu uso? É... Visualização Os 1080x1024 É a mesma do painel de controle da NVIDIA Do meu painel de vídeo Pra ficar esticado E de Aine aqui eu marco tudo É que eu deixo isso aqui na OpenGL Porque eu tenho uma placa de vídeo Perdeu o exemplo Aqui eu deixo só assim Quatro núcleos Eu tenho seis núcleos Se eu não me engano Mas esse vai de acordo com o PC de vocês, tá? Eu tenho 16 de eu posso colocar quatro Se você tiver só oito Coloca quatro, três e assim vai, tá? Eu faço bug da FPS, tá? Pra quem não sabe Bug da FPS Tem no canal ensinando como fazer bug da FPS Que desmarca tudo Preferências eu... Tá vendo? Dá uma olhadinha aí direitinho Passar desligamento E tal e tal Tá ligado? Dá uma olhadinha aí E vocês veem o que vocês Querem e o que vocês não querem, tá? Só salvar isso aqui Dados do usuário Avançado aqui Asus ROG 2 Tecla de atalho aqui Tiro tudo, tá? Configurações do jogo Marco meu mouse E é isso, mano Basicamente é isso É... Deixa eu ver outro bagulho aqui Que eu queria mostrar Ah sim Como mudar a skin, mano Vem aqui nas três barrinhas aqui, ó Mudar a skin Vocês colocam aqui o que vocês querem, tá? Eu já tô enjoando da rosa Euzinho Ficando muito padrão Eu tô usando agora a azul Pra depois dar uma vontade De voltar pro rosa Vou tá entrando aqui Rapidão no treinamento Pra tá mostrando um pouco Da sensibilidade desse emulador, tá? Pra quem ainda não conhece ele Pô, muita gente conhece, mano Esse emulador é muito bom, cara Muito bom Velry... Velry good, velry good Tipo, eu me arrependo De não ter voltado logo Pra esse cara, mano Pra esse cara Nossa, lá ele Esse emulador, tá ligado? Porque Era um dos melhores Tipo, eu tive o melhor tempo Na minha melhor época Foi nesse emulador E basicamente eu esqueci dele, mano Sendo que o bicho tinha Esse cavalo, ó Esse aqui não muda, tá ligado? Não é diferente De dois emuladores Que de um dia pro outro muda Esse emulador aqui é perfeito, mano É pro stakes, né, bro? Atualmente eu tô usando Um MSI 4.140 Que eu acho que é quase O mesmo desempenho desse Só que o MSI ainda É um pouco mais leve, tá? Mas esse emulador aqui Também não deixa De ser um emulador bom, tá? Teste aí E trago o feedback De vocês pra nós Que... É muito importante, tá? Então é isso Fiquei com a gameplayzinha Que é matando Os Popecos Do treinamento E é isso, mano Espero ter ajudado vocês E... Se vocês curtam esse tipo De conteúdo Vocês comentam aí, tá? Fala se algum emulador Que eu trouxe pra vocês Foi bom É... E vou ver se eu tô trazendo Mais pra PC fraco também Que tem muita gente Que tem dúvida De como instalar Um emulador no PC fraco Vou ver se eu trago Alguns tutoriais Pra PC fraco, tá? É isso De mais... De demais Eu acho que Não tenho o que falar muito Do emulador Eu acho que muita gente já conhece Mas basicamente Esse é um dos melhores emuladores Pra tá jogando Free Freddy Em... 2024 Beleza? Tamo junto É nóis Se inscreve aí quem não é inscrito E lives aqui no YouTube, tá? Tamo junto E é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?